Música Maralhinha do Prão CE! E hoje é o último dia de aula da nossa semana. Que dia é hoje? Quinta-feira! Isso mesmo! E vamos começar a nossa aulinha? Vamos lá, todos juntos? Estão sentados num lugar bem confortável? Hoje a prof sentou aqui no chão. Sabe pra quê? Pra lembrar como nós começávamos as nossas aulinhas lá na escola. Vocês lembram? Então, todos sentados no tapete. Daí a prof contava uma historinha. Nós conversávamos. Depois fazíamos a oração. E daí, então, nós íamos pra nossa mesinha. Pra poder fazer a atividade. Então, hoje a gente vai resgatar um pouquinho dessa rotina. Procurem um espaço bem gostoso pra vocês sentarem no chão. Pode ser no tapete, numa almofada. Que a prof vai contar a segunda história do nosso livrinho. Que hoje é a história de Gênesis 3. Vamos lá, todo mundo sentando, respirando fundo. Cheira a florzinha. Apaga a velhinha. Isso aí. E Gênesis 3 fala sobre Adão e Eva. Então, criou Adão e Eva. Mas não esperava que eles fossem desobedientes. Pois comeram o fruto proibido. Tentados pela serpente. Assim, eles tiveram que ir embora do paraíso. Ai, que triste isso. Deus criou Adão e Eva num paraíso lindo. Onde não existia nenhum tipo de sofrimento. Mas eles ficaram tentados por uma fruta que eles não podiam comer. E eles comeram. E por causa disso, eles foram expulsos do paraíso. Isso é bem triste. Mas, e quando acontece isso com a gente? Vocês acham que não acontece? Então, eu vou contar uma coisa pra vocês. Acontece sim. Quando a gente vê o brinquedo do colega, do amiguinho. Que não é nosso. Mas que a gente quer pegar. E a gente não pede pro amigo. E vai lá e pega sem o amigo saber. Porque nós estamos fazendo algo errado. E isso é feio. Quando a mamãe e o papai dizem assim. Vai tomar o teu banho agora. Está na hora do banho. E daí vocês se jogam no chão. Não quero, não quero. Não vou tomar banho agora. Vocês estão sendo o quê? Desobedientes com o papai e com a mamãe. Assim, quando a prof. Tati pede pra fazer a fila. Um atrás do outro, igual a gafanhoto. Muito bem. E daí tem aqueles colegas que ficam correndo na fila. Estão sendo o quê? Desobedientes com a prof. Tati. E isso não é legal. Porque isso não alegra a Deus. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que respeitar as pessoas. Os espaços onde a gente vive. Então, pra começar a nossa aulinha. Vamos fazer a nossa oração? Mãozinhas de oração. Olhinho fechado. Querido e bondoso Deus. Ensina-me a ser obediente a você e a minha família e aos meus professores. Ajude-me a respeitar todas as pessoas com quem eu convivo. E todos os espaços que eu frequento. Abençoe e protege, Senhor, a minha família e todas as famílias da tua engenharia. Em nome de Jesus. Amém! Isso aí, galerinha. E agora, a gente vai começar a nossa aulinha. E hoje, na nossa aulinha, nós vamos trabalhar a página 101. Olhem! Que legal! E o que tem nessa página? Tem uma atividade de adivinha. A prof vai ler um versinho pra vocês. E vocês vão ter que adivinhar o que é que o versinho está dizendo pra nós. Qual é a resposta? Vamos lá? O que é o que é? Vazio sou pequenino. Cheio sou dançarino. Se eu estourar, posso te assustar. Quando eu fujo da mão, sou a maior confusão. Eu sou o... Alguém falou! Quem sabe? Eu sou o balão! Isso aí! Agora, vocês vão pedir ajuda pra mamãe e pro papai pra escreverem a palavra balão aqui nesse espaço. E depois de vocês terem terminado de fazer a escrita, vocês vão desenhar aqui na figura o restante do desenho que falta pra completar a imagem do balão. Certo? E agora, vocês vão virar pra página 102. Onde nós temos aqui vários balões com letrinhas. Estão vendo? Vamos ler junto o que diz aqui? Esse brinquedo voador é conhecido por vários nomes e descubra três deles completando as sílabas a seguir com as vogais que faltam. Então, a primeira palavra está escrito BÁ, LÂ e falta uma letrinha aqui que é uma vogal. Qual a vogal que falta? Vocês escreveram essa palavra na página anterior. Então, voltem lá e pesquisem. Qual a vogal que está faltando pra completar a palavra BALÃO? Na segunda palavra, é BEXIGA. Mas só está escrito BEXIG. Qual a vogal que falta? A palavra é BEXIGA. E na terceira palavrinha está escrito BÓL. A palavra correta é BÓLÁ. Qual a vogal que falta pra completar a palavra BÓLÁ? LÁ. Todo mundo completando com bastante capricho. E aqui embaixo na atividade, vocês vão pintar apenas a letra inicial das palavras BALÃO, BEXIGA e BOLA. Que letra é essa? É a letra B. Então, vamos procurar a letra B aqui nos balões e pintar apenas ela. Não é pra pintar as outras letras, certo, galerinha? Então, tá. Agora, a prof vai propor pra vocês uma atividade que vai durar todo final de semana. Vocês vão pegar um balão ou uma bexiga ou uma bola, como vocês preferirem, e vocês vão fazer um rostinho. rostinho. Hoje nós descobrimos que o balão pode ser chamado de outros nomes. Balão, bexiga, bola. Mas pra esse aqui em especial, que vocês vão criar aí, vocês vão dar o nome que vocês quiserem. O meu balão vai ser LULI. Vai ser o nome do meu balão. LULI. E a LULI vai ficar comigo o final de semana inteiro. Eu vou ter que cuidar da LULI pra ela não estourar. Hum, quem será que vai conseguir cumprir esse desafio até terça-feira, que é o dia da nossa próxima aula? Não pode maltratar a LULI e não pode deixar ela em qualquer lugar, senão ela pode voar e ir embora. Então, cada um vai ter o seu balão com o seu rostinho e com o seu nome. Querem fazer cabelinho? Podem fazer cabelinho, porque depois vocês vão mandar uma foto pra prof de vocês com o balãozinho de vocês. E não esqueçam de escrever em um papel o nome que vocês deram ao balão de vocês. A minha, então, é a LULI. E terça-feira ela vai estar aqui pra falar com vocês novamente. Certo? Agora, a prof quer deixar um beijo bem gostoso, bem grande e dizer que a prof ama muito vocês, que eu tô cheia de saudades, sim, mas que logo, logo, tudo isso vai passar. Certo? Não esqueçam que eu amo vocês da pontinha do pé até a ponta do nariz. Até semana que vem, pessoal! Tchau! 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 Tchau!